Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês aí? Aqui com nós, tudo bem, graças a Deus, mas é um bom dia com muito frio, veja a neve aí, ó, meu Deus do céu, aqui todo dia tá dando uma giadinha, meia leve, né? Veja só aí, ó, e hoje pessoal, tô gravando mais um vídeo pra vocês aqui, eu comecei a catar uns pezinhos de café meu aqui, e arrumei os meninos pra ajudar eu a catar, e eu vou mostrar pra vocês, e levantar cedo aqui onde eu moro aqui nesse tempo, não é fácil não, é? Veja só pra vocês verem aí, e hoje a capivara teve que cair na água cedo, veja só, o frio aqui tá de rachar os, como se diz o mineiro aqui, o beijo, se não passar uma manteiga nos beijos aqui, eu vou te falar pra você, gente, veja aí a neve aí, E aí, eu quero mandar um abraço aí pra todos os caminhoneiros do Brasil aí, né? O Mirtão da Serra Negra, mandar um abraço aí pra Valterir, né? Era vizinho nosso aqui, trabalhando de caminhoneiro também aí, acompanhando nós aí, todos, seguidores nossos aí. E aí, pessoal, mais tarde eu vou, mais tarde não, daqui a pouco eu tô saindo pra ir pro café, e eu vou mostrar os meninos lá na roça lá, os meninos tá colhendo um café pra mim lá, ajudando a catar os meus pezinhos de café lá. Vocês acompanham nós aí, gente, daqui a pouco eu vou pegar minha carreta também, e tô cortando o Goiás aí com a minha carreta, gente. Ei, Mirtão, grande amigo nosso aí, seguidor nosso aí, né, Mirtão? E vamos que vamos, né, e a neve continua aí, veja só nas grotas aí, ó, a neve caindo aí, aqui se não for macho mesmo não levanta cedo não, mas hoje a capivara cai, cai na água cedo, né? A hora que eu chegar lá na roça lá, eu vou mostrar o nosso colega lá na roça lá, né? Põe a nós aí, gente. Gente, ó, a fumaça aí. Corre aí, gente. Corre aí, gente. Corre aí, gente. Corre aí, gente. Mandando um bolinho de manhã Olha que pegada de cerveja, né, Seu Reinaldo? Tudo bem com o choro aí ou não? Olha lá, ó O menino tá aí, ó Fazendo um cigarrinho Pra esquentar o beijo Esquentar o beijo cedo, porque tá frio, não dá? É isso aí Olha o que eles começaram a apanhar aí, nós Mostra pra vocês aí, gente Cadê os outros, companheiro? Já tá lá grudado Já tá grudado no batente? É, eles pegam cedo, né Hoje eu vou filmar eles de buião num café aí Aí, pessoal Tios Os colegas estavam tomando café ali E agora aqui eu tô mostrando os outros Pra vocês aí, ó Vim pano pano E é isso aí Aí, ô lindo Tá gostando? Beleza, então, ué Só pra no ouro aí, ó E aí, ô lindo Seja lá de Montes Claro Vamos dar a ponte Perto de Montes Claro Perto de Montes Claro Tá vendo aí, gente? Vem longe de trabalhar, né Perto de Montes Claro Perto de Montes Claro Tá vendo aí, né Perto de Montes Claro Perto de Montes Claro Perto de Montes Claro Só pra ver, dá uma mão Bula aí, ó tiro mais grosso do rastelo vou ver aqui o soprador vou mostrar mais um amigo está ali aqui eu estou chegando aqui tem mais um colega aqui apanhando um cafezinho aqui e aí como é que está tudo bem aí ou não? aqui está bom demais de onde você é? de Montes Claro também ou não? é, Montes Claro nós estamos só na ponte aí perto de Montes Claro manda um alô lá para o pessoal o teu lá manda um alô aqui para minha esposa meu pai e minha mãe sogra e a sogra e todos lá que estiver vendo esse vídeo compartilha o vídeo aí dá força para nós também e aquele abraço a todos isso, isso, vamos ver vocês lá eu quero ver a presença do seu compatrão que a gente conheceu agora que está adorando trabalhar com você aqui muito obrigado então beleza então ficou aí o abraço do amigo aqui olha né Lalo de Mar São João da Ponte perto de Montes Claro Minas Gerais isso aí gente que bonito o café está madurinho o café está maduro o café está maduro o café está maduro o café está maduro uma pena é o preço não está ajudando a nós o preço está muito pouco né é porque se o preço da saca do café estivesse bom era bom para nós tudo né mas está bom graças a Deus também isso isso é pessoal agora estou limpando o forno aqui olha aí olha aí veja aí beleza gente acho que eu fico só atrás da câmera olha eu pego um pesado também gente beleza olha no cafézinho meu aqui olha tá isso aí beleza 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 a pivara caiu na água hoje a pivara caiu na água hoje é que é que frio e tudo essa pivara caiu na água hoje é que frio e tudo 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 Sacando produto, né gente? E aí moço, quero bater mão papo com você aqui É, talvez muita gente fale que a gente está usando vocês como escravo Tá não, como é que funciona o negócio aqui? Ah, o negócio aqui funciona assim, a gente vem por conta própria, né? Ninguém segura ninguém, ninguém manda ninguém Aqui, chega aqui, vem a lavoura, combinou no preço da medida Põe, não combinou? Não combinou, vai para outro lugar E vocês trabalham, pegam no serviço a hora que vocês querem? Onde é que é? É, pega a hora que quer, para a hora que quer, almoça a hora que quer Do jeito nosso aqui, aqui é o esforço nosso, né? Porque quanto mais a gente trabalha, mais a gente produz, mais a gente ganha, né? Então, às vezes tem hora que a gente esforça um pouco a mais Mas isso aí é o esforço da gente, é o critério da gente Nada obrigado de ninguém, entendeu? É, a gente, é bom declarar isso aí, porque a gente pensa que a gente está usando as pessoas como escravo Não, jamais Não, aqui, graças a Deus, ninguém usa isso não, gente Viu? É, a gente aqui está muito bem recebido, né? Pelo pessoal do lugar, a gente vem de fora E quando a gente chega aqui, parece que o povo, assim, recebe a gente como se fosse família, né? Fosse família, exatamente, entendeu? A primeira vez que eu venho aqui, estou adorando, muito bom o lugar, estou gostando, entendeu? Isso aí é muito bom, né? Então está certo, está vendo aí, né, gente? É isso aí Aí, parceiro Aí aqui você ganha aqui o que dá certo para você, não deu Não deu, né? Não deu, é Aqui a gente Tem que dar certo para os dois lados, né? É, tem que dar certo para os dois lados Tem que a gente faz o ganho da gente, né? Para o patrão também ganhar, né? Porque se for só a gente que ganhar, ele não ganhar também não tem como Ele tocar, né? O serviço, né? Então fica bom para os dois lados A gente ganha o nó, ganha o da gente e ele ganha o dele Isso Aí, pessoal Essa lavoura minha aqui Aquela teve uma chuva de granizo aqui, esses tempos atrás aí Eu tenho um vídeo gravado aí Sobre o granizo que passou nela aqui Essa lavoura minha aqui Os meninos estão empanhando aqui, ó Estão vendo aí? Mas, Deus é tão bom demais Veja como a lavoura está indo, ó Estão vendo aqui, ó Ó, o sol está trabalhando um pouquinho Mas eu vou mostrar para vocês, ó Estão vendo aí? Graças a Deus, ó Ainda Sobrou, sobrou muito ainda, né? O da gente, Deus ainda deixou aí, ó Veja aí, ó Olha aí para vocês verem, ó Deus é bom demais, né? Granizo que passou aí Pelou isso aí, que deixou em zero Já estavam as balinhas, já tudo granada, já, né? As balinhas estavam crescendo já Tinha acabado de sair da flor, né? Veio a chuva de pedra Mas, graças a Deus, ó Estão vendo aí? Né? Tem um cafezinho bom ainda, ó Deus O da gente, ele não deixa embora Ele deixa para a gente aproveitar, né? Estão vendo aí, ó Ó Aí, pessoal Aqui eu estou pagando 60 reais A medida desse café aqui, ó Se quiser apanhar Se não quiser Né? Veja só Mas está certo Os camaradas têm que ganhar o desse também, né? Mas Sobra pouco para a gente aí Vocês veem que o café novo hoje Entra na cooperativa aí É Está 800 reais o café novo, né? Vocês veem E aqui gasta 10 medidas Para poder dar uma saca limpa 10 medidas A 60 já dá 600 reais Né? Sobra 300 reais aí Aí depois vem o adubo A foliar E a manutenção aí do trabalho Durante a seca, né? Aí vocês veem aí Sobra quase nada para a gente não, mas Fazer o que, né? Vamos mudar a cebola aí, né? E se o café não beber aí O pijuízo é maior, né? Mas está bom Vamos seguir em frente Fé em Deus E pé na estrada, né? Está aí, ó Ó 60 reais eu estou pagando aí, ó Está vendo? Ó A chuva deixou ir, né? Mas Graças a Deus Está bom, gente Esse café que eu acabei de mostrar, gente É o café catuaí Amarelo, né? Agora esse aqui, ó Já é o Catuaí Vermelho, ó Pode ver aí, ó Olha que bonito Tudo um preço só 60 reais A medida aqui, ó Estão vendo aí? E assim vai Olha aí, ó Estão vendo aí? Bonito o café, né? Vou pegar esse café daqui a pouquinho Receber esse café deles aí, né? Aí, gente Almoçando aqui Embaixo da árvore aqui, ó Sobrou um resto do papá aqui Olha aí, para vocês verem Está vendo aí? Maravilha Aí, gente, ó Esse menino acabou de almoçar, né? Quer almoçar bem ou não? Almoçou, graças a Deus Aí, Eurildo Beleza pura Beleza pura Manda um abraço para a esposa lá, ué Ah, a esposa está Está trabalhando uma hora dessa Está trabalhando uma hora dessa E um viajante fala Aí, ô gente, para quem não conhece aqui O pessoal aqui vem todo ano Painá, ó Eles moram Na ponte lá, perto de Montes Claros, né? É São da Ponte Como é que chama? São da Ponte Cidade nova É longe daqui lá, hein? Mil e poucos quilômetros Mil e poucos quilômetros, né? É Aí deixa a família lá E vem para cá, né? Olá, como é que é? Josimar 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 Ê, Josimar É E aí o menino aí? Namorador de São da Ponte O Iagão Iagão Esse aí é o galão que eles falam? Como é que é? O galã? Galã É o galã de lá da ponte? É Fido Arildo aqui e meu sobrinho Ê Não vai mandar um abraço Para a namorada não? Para o sugo? Não sei, você nem sabe quem é ele Então tá aí, gente Vamos terminar conhecendo o rapazinho Aí, gente, ó Boa apanha para vocês aí, viu? Que Deus guarda vocês E proteja vocês aí No dia a dia aí, viu? Obrigado, brigadão Ah, os outros ali Ali em cima não quis pôr e ser, mas Parece só nós, né? É Só nós, filho Mas vamos estar aqui agora Quem é isso? Que homem Tá vendo, Tiago? É Tem mais, hein? Tem mais Tem mais Tem mais dele? Não pegou de cima, vô Depois me editei Tem mais dele? Sim Tem mais dele também? Sim Tem mais dele ainda, né? Chave, né? É Tem mais dele, né? Você tem mais dele ainda, Tiago? É Tem mais dele ainda, Tiago, né? É Essa, gente, ó mas peraí não, não tá tudo bem misturado você corte os cadeiros? corte os outros? não é difícil né? esse aqui eu já vou trocar lá viu não é uma coisa eu quero mesmo eu quero ficar aqui abrivando Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí pessoal, esse é mais um vídeo para vocês aí, se gostou vocês comentam, deixa o like para nós aí, inscreve para nós aí, ajeita aí. Até o próximo vídeo, fica com Deus gente, fui!